Projeto Turma do Campana City com o Projeto Harmonia. Boa noite, Roberto Magnata. Estamos aqui no campo do Benfica. Todas as segunda-feiras das 18h às 17h20, dando maior atenção para as nossas crianças aqui do nosso bairro. Na categoria sub-11, sub-15, sub-17. Contamos com a visita sua aqui para dar esse prestígio para essa garotada. É, nós uma boa noite.